Mãe, peço te ore por mim Quando eu estiver com minhas armas nas mãos Mãe, peço te ore por mim Quando eu estiver com minhas armas nas mãos Pai, peço te ore por mim Quando eu estiver com minhas armas nas mãos Pai, peço te ore por mim Peço te ore por mim Pai Boa noite, boa noite Essa foi mais uma do brabo, do incrível, o gênio Meu mano, beca Lembrando também que hoje é sexta-feira Mais tarde tem inferninho com quem? Quem? É o Leaf Beats, ele mesmo Então galera, fica antenada na rádio Que a gente vai estar sorteando os ingressos daqui a pouco Que a gente vai estar sorteando os ingressos daqui a pouco A entidade que fazia tu falsificar a identidade Pra entrar em boates, poder comprar em bares Vocês sempre me ouvem Sempre faço tu acreditar que essa vai ser a melhor noite Que vai ser a última noite que ela vai te dar hoje Hum, se perder essa festa vai ficar mal Mesmo amanhã Semana que vem Vendo o trigo alto 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 RENSTAR E copos pro alto Armas pro alto RENSTAR E copos pro alto Armas pro alto RENSTAR Vendo o trigo alto Vendo o trigo alto Vendo o trigo alto Vendo o trigo alto RENSTAR Vendo o trigo alto Vendo o trigo alto A entidade Seus desejos E o prazer que você sente De chegar em casa mais tarde Viva a minha responsabilidade Que faz eu ser quem sou E as pessoas me amarem Por eu pagar rodadas Por eu amar noitadas E amanhecerem Motens sujos Com as roupas amarrofadas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL